Bom, então a pergunta é, quando eu canto um mantra, o foco não é o seu significado, e sim a sua intuação. Isso está correto? Temos uma nova pergunta, que é, se por acaso existe uma conexão indissociável entre mantras, posturas e um todo, que é a tradição vértica. Uma outra pergunta é sobre o espaço, chamado na tradição de Akasha, em algumas traduções éter, apesar de a gente não usar essa tradução. Então, algumas pessoas também estão perguntando a simbologia do Anga Vastram, e por que a gente pediu para que no Vedanta Camp, algumas pessoas viessem com umas cores e outras outras. Por que as pessoas usam Om, ou Hari Om, ou outras saudações no início ou no final do e-mail? Então pessoal, está acabando o Vedanta Camp, então estou gravando um pequeno vídeo de perguntas dessa semana, vamos ver. Quando eu canto um mantra, o foco não é o seu significado, e sim a sua intuação. Isso está correto? É que nem um ritual. Então, quando a gente canta um mantra, esse mantra, ele produz uma mudança dentro da gente, uma sintonia energética, é nisso que a gente está interessado. O significado do mantra é algo que vem depois. É, e seguindo a linha dessa pergunta que você fez, a meditação e os asanas também têm o mesmo objetivo. Aba! Então, temos uma nova pergunta, que é, se por acaso existe uma conexão indissociável entre mantras, posturas e um todo, que é a tradição védica. E a resposta é, sim, está correto. Existe uma conexão indissociável entre mantras, posturas, meditação e todo o resto. Então, uma outra pergunta é sobre o espaço, chamado na tradição de Akasha, em algumas traduções éter, apesar de a gente não usar essa tradução. O espaço é um dos cinco elementos básicos que o universo é dividido. Então, o universo é dividido dentro de algumas explicações como terra, água, fogo, ar e espaço. E o espaço é o mais sutil deles. E por ser mais sutil deles, ele é muitas vezes utilizado como símbolo do todo. Porque o espaço é aquele que tudo acomoda. O espaço não tem divisões. E a realidade também é algo, entre aspas, indivisível. A realidade é algo que acomoda todas as coisas. Mas a realidade não é o espaço. Então, o espaço, ele muitas vezes é utilizado como um símbolo para a realidade. Mas ele não é a realidade. O espaço é só um dos cinco elementos. E, enfim, vão ter vários textos que vão estar falando sobre o espaço. E, se você quiser, você também pode buscar no Ayurveda e na medicina chinesa. Eles também têm várias conexões entre espaço, energia, espaço dentro do corpo, energia, saúde, estados mentais, que talvez interesse a você. Então, algumas pessoas também têm perguntado a simbologia do Anga Vastram. E por que a gente pediu para que no Vedanta Camp, algumas pessoas viessem com umas cores e outras outras. E a verdade é que as atividades do Vedanta Camp, elas são secretas. E a gente não pode, de verdade, revelar o que a gente faz no Vedanta Camp, a simbologia e tudo mais. Mas o que eu posso dizer, como você sabe, é que as cores têm uma conexão com sentimentos, com emoções. A pessoa está triste, ela está de preto. A pessoa está feliz, ela está de branco. Ninguém vai num velório de rosa-choque. Então, existe uma conexão entre emoções e cores. E, quando você usa essas cores, você produz em você certas emoções, certas disposições. E o Anga Vastram é a parte de cima, quando a gente usa o dote, tem a parte de baixo e tem a parte de cima. Essa parte é chamada de Anga Vastram. Ela serve para só cobrir a parte de cima do corpo. E também na meditação ela pode ser utilizada. Por isso que a gente fala do Anga Vastram. Por que as pessoas usam OM, ou Hari OM, ou outras saudações no início ou no final do e-mail? Porque o OM tem vários significados. Vocês podem pesquisar, a Soma Dayananda tem vários textos sobre o OM, como você disse. Mas o OM é uma oração. É como se fosse uma maneira de você costurar a sua mente com a ideia de que aquela ação que você está fazendo é muito mais do que para aquela pessoa ou daquele momento. Ela vai reverberar em todo o universo. E a gente não sabe o resultado que vai sair. Toda vez que a gente escreve um e-mail, a gente às vezes sente uma certa ansiedade, uma insegurança. Será que a outra pessoa vai entender o que eu estou escrevendo? Será que ela vai receber bem? Será que vai produzir bons resultados? Será que ela vai atender meu pedido? Existe uma insegurança, porque viver é assim. E o OM, ele balanceia essa insegurança. Então você faz a sua parte e OM. Aperta Enter. Entrega para a Isha. Então assim a gente finaliza as coisas com o OM. Na tradição isso é chamado de anuvada. É uma maneira de você dar uma confirmação do que você está fazendo. Acho que na tradição católica, de religião, eles falam amém também com esse sentido parecido. Amém para se cumprimentar, amém para confirmar alguma coisa. Também deve ser mais ou menos um uso parecido, uma ideia parecida com essa. OM. Então sobre as fases da vida, nesse curso do propósito da vida. Apesar de elas serem apresentadas linearmente, porque quando se apresenta qualquer tema, você tem que apresentar em alguma sequência. As pessoas não necessariamente passam por essas fases de uma maneira assim redondinha. Termina a primeira, entra na segunda, entra na terceira, entra na quarta. Às vezes a pessoa faz a primeira, mas fica alguma coisa lá devendo e passa para a segunda com coisas da primeira para resolver e assim vai indo num bolo. De verdade, se tudo tivesse resolvido e redondo, você passaria inteiro para a próxima fase. Mas essa não é a realidade das pessoas. Então a gente tem que ter um jogo de cintura para entender uma predominância de que fase da vida a pessoa se encontra. E saber o que ela vive das outras também. Porque as pessoas têm histórias diferentes. Aqui na primeira pergunta, a pessoa perguntou se havia uma relação entre depressão e egoísmo. E você não comenta sobre isso. Ah, tá. É interessante, porque a pessoa que entra em depressão, em geral, ela está muito conectada à opinião da pessoa do lado de fora. Uma opinião do mundo. Na verdade, é a opinião dela, mas sendo projetada para o lado de fora. E de certa forma, ela tem que mesmo se fechar dentro da realidade dela. Então, eu não diria que é um egoísmo, porque ela não está preocupada com ela independente dos outros. Literalmente, como a gente daria o significado da palavra egoísmo, sabe? A pessoa não é capaz de dividir. Não é isso. Mas existe uma dificuldade de ver o outro. Porque se eu vejo o outro de verdade, vejo que ele é tão ruim quanto eu, eu não consigo me autocondenar. Então, eu tenho que estar fechado em mim mesmo de uma determinada forma. Onde, às vezes, eu até vejo a minha vida assim e falo, caramba, eu estou em uma situação muito ruim. Não saio desse trabalho. Desse trabalho que eu não gosto. Não saio desse trabalho, sabe? Caramba, você olha em volta do trabalho das outras pessoas. Se eu realmente parasse para ver, a depressão não ia rolar. Porque eu não consigo me condenar diante de uma realidade para todo mundo, né? Então, existe um certo fechamento para você poder ter a depressão, sabe? Existe um certo fechamento. Então, obrigado a todos. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para edgard. arroba vedanta.life, que deve estar escrito aí na descrição do vídeo. E a gente coloca as respostas toda semana das perguntas da semana anterior. Inscreva-se no canal e a gente se encontra por aí. Hari Om. Arroba Onde Música 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 Legenda Adriana Zanotto